ainda dá tempo acabou de resetar season de hank joe erion acabou de resetar a destrói de objectif a smoke out rene a a a vizinha e e pica braba se você se você fosse mandou 5 reais ai 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 chavinho manda um beijo no bumbum do edipo um beijo no bumbum do edipo e e e e e a e e tófim demais e o davi e o noa e e e e vamos meus lindos vamos é minha secundária farpas isso Salve Jogaram bem, jogaram bem Nossa, mano Olha essa arma Pior que a mitica parece que atira mais rápido, não parece? Tipo, dá uma impressão Mas é a mesma coisa Olha a malandragem do Davi Corre, Davi Vai, Davi Vai, Davi Nossa, os caras destruíram a bomba dele, a armadilha Pronto Legal, Felipe Destrua o objetivo Chega a metralhão do maluco já aqui Chega a metralhão do maluco já aqui Já para vez de tocar servir Jogando com tu e estou assistindo a tua live Encontrei um fã de verdade Tire de kergan para o depl衣o é nóis da vida cagada rio que cagada mano cargão cargão e aí ai meu deus chão cocôzinho se tivesse matado isso não teria acontecido né galera mas eu penei o tiro de sniper aí eu tenho um canal no club já louco davi já divulga aí do canal canal do gabriel canal do gabriel bora seguir lá gente e aí e aí e aí não c4 e aí eu bora seguir a galerinha eu não tô fazendo nada e aí e aí e aí e aí então tá mil rapaziada a gente tá com quase 346 mil inscritos no canal faltam 14 inscritos a gente já bate a meta e aí e aí e aí bom junto galera tamo junto depois vocês passam o canal lá manda o canal lá de vocês que é isso matou tudo mesmo amigo velho galera vai querer plantar aqui né vai querer plantar aqui aí me lascou aí você me lascou fala raizinho aí o mestre dois já